Aqui no canal, nós já fizemos o modo carreira jogador do Zé Rato e do Riva Zildo. E depois de ter feito esses dois modos carreiras e finalizado, nós presenciamos dois grandes craques. Mais o Zé Rato do que o Riva Zildo, mas ambos fizeram feitos históricos e emocionantes durante sua carreira. E depois de tantos episódios, eu pensei, vou dar um tempo. Já fiz episódio de mais, foram mais de 50 episódios as duas carreiras juntas. Acho que eu vou dar um tempo e esperar uns meses. Eis que, do nada, sem avisar ninguém, o World Soccer Champions lança uma nova lenda. O nome dele é Zuka Tigrão. Zuka Tigrão é um absurdo. Ouso dizer que ele pode ser até melhor que o Zé Rato. Veja bem a comparação dos dois. Pelo menos em questão de potencial, o Zuka Tigrão ganha do Zé Rato. Será que ele consegue bater? E mano, mas tem alguns poréns. Beleza, o Zuka tem um potencial mais alto. Mas ele é mais velho, como vocês podem ver aqui, e começa com um over menor. E quem acompanhou a série do Zé Rato sabe que definitivamente ele é o Gold. Depois de fazer a carreira com o Riva Zildo, mano, a diferença foi absurda. Zé Rato foi eleito o melhor do mundo pelo menos 10 vezes. Fez mais de 1.300 gols. Tem uma sala de troféus invejável. Hoje, no dia que eu tô falando, ele é o Gold. Mas, pode ser que ele seja superado. Mas antes, deixa eu contar a história do Zuka Tigrão. Primeiro que esse é o apelido dado a ele. O nome dele é apenas Luiz Santos. Mas da onde vem esse apelido? Zuka é um grande, grande fã da seleção brasileira. Ao contrário da maioria do povo da seleção, que tá cada vez menos tendo afeto com a seleção, Zuka é apaixonado pela seleção. Ao ponto que, quando ele era pequeno, perguntavam pra ele, pra que time você tosse? Ele só dizia seleção brasileira. Ele não queria saber de time nenhum. Era viciado na seleção. Todo mundo começou a chamar ele de Brazuca, que com o tempo o apelido virou Zuka. E Tigrão veio depois. Quando ele começou a jogar bola, de tão viciado, de tão assistido ao futebol, ele era muito agressivo e muito talentoso. Então, todo mundo falava que ele jogava que nem um tigre. Daí, se formou o nome. Zuka Tigrão. O Brazuca que jogava que nem um tigre. E seguinte, meus manos. Para esse vídeo, eu quero trazer duas missões impossíveis. A primeira é a já estabelecida. Tentar transformar o Zuka no maior Gold de todos os tempos, que será extremamente difícil. A segunda, aí eu preciso da ajuda de vocês. E no vídeo de apresentação do Da Estrela, vocês fizeram algo inacreditável. Transformaram o meu vídeo no top 33 do hype do YouTube Brasil. Cara, que feito inacreditável. Mas eu tenho um desafio ainda maior, como eu falei. Para esse vídeo, o vídeo de estreia, eu vou me dedicar ao máximo para trazer a melhor edição que eu já fiz. Em troca, vamos tentar transformar esse vídeo no top 1 hype do Brasil. Então, mano, preciso muito da sua ajuda. Primeiro, para desbloquear o hype, funciona da seguinte maneira. O vídeo tem que ter muito engajamento. Então, logo de começo, hoje, mais do que nunca, deixe o seu like e assiste até o final o vídeo. Porque também precisa de muito tempo assistido. Assim, nós vamos desbloquear o hype aqui. E assim que aparecer para você, hype esse vídeo. E o nosso objetivo é elevar o patamar, não só do canal, mas do World Soccer Champions em geral. Se a gente chegar em top 1, mais pessoas vão descobrir o jogo, mais canais, inclusive o meu, vão poder crescer. E mais recursos o jogo vai ter e melhor ele vai ficar. Imagina, quem sabe, daqui a um tempo, tendo o World Soccer Champions online, com mais recursos, mais lendas. Tudo isso a gente precisa divulgar o jogo. Então, me fortalece aí. E ao longo da semana, a gente vai acompanhando se esse vídeo coloca top 1 ou não. Se chegar no top 1, eu também prometo fazer um especial de top 1 no hype. Claro, se você tiver um canal no YouTube, se você tiver um grupo no Discord, no Artes, amigo, sei lá, compartilha para gerar o poder hype e a gente conseguir esse objetivo tão difícil. Peraí, peraí, como é que você vai fazer uma peneira no World Soccer Champions? É simples. A gente tem aqui o modo dos pênaltis, certo? Nós vamos aqui e vamos bater 9 pênaltis. Se convertemos de 0 a 2 pênaltis, ele vai para a Série D do Brasileirão, para um time aleatório da Série D. Se convertemos de 3 a 5, ele vai para um time aleatório da Série C, 6 a 7 da Série B, 8 a 9 da Série A. Lembrando que ambos, Rivas e o Deserrato, começaram na Série A, converteram mais de 8 gols nos pênaltis que bateram. Será que o Zuka vai começar em uma divisão mais baixa? Lembrando que isso pode prejudicar ele, porque o nível de treinamento do time pode interferir diretamente na evolução do jogador. Então, ir para um time de elite já seria uma grande vantagem. Zuka Tigrão chegou e como era o desesperado e muitos de vocês pediram, nós vamos iniciar o modo carreira com o Zuka Tigrão. Mas o detalhe é, quando uma carreira começa, todo jogador tem que começar por um começo, certo? E onde é esse começo? Na peneira. Então, para que ele bata de frente com o Zerrato, é preciso que nós batamos os 9 pênaltis e chegamos a 8 ou 9. É uma missão muito difícil. E lembrando, esse início de série e os momentos mais decisivos dessa série serão gravados ao vivo em live. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e me segue no canal Simulando o O, que é meu canal de live, beleza? Então, vamos lá, manos. Tô me assustando. O áudio tava mal alto, velho. Que isso, eu apertei o botão errado aqui, velho. Depois que a gente bater, aí você fala, tá, Dumbledore, você acertou os pênaltis aqui. Você acertou os pênaltis. Pra qual time da série A você vai? Não sei. Como isso será decidido? Através da roleta, tá bom? A gente tem a roleta aqui, ó. Que se eu apertar em começar, eu vou poder girar a roleta. E a roleta que vai dizer qual é o time que a gente vai começar. Então, é isso, meus manos. Início dos pênaltis. Independente do time, tá? Independente se a gente perdeu ou ganhou. O importante pra gente, rapaziada, é os pênaltis. Então, vão marcando junto comigo. Vão ser 5 pênaltis nessa rodada e mais 4 na próxima, tá bom? Vamos lá. Eu sou ruim demais de pênaltis, mas eu tenho que acertar. Não importa quantos gols a gente tomar. O que importa são os pênaltis que a gente vai converter, beleza? Então, vamos lá. Primeiro pênalti batido. Ah, não! Meu Deus, rapaziada! Tá, tá. Pera, pera, pera. Não posso errar. Não vou errar. Na verdade, eu posso errar porque 8 me leva pra série A, né? Pera. Beleza. Tranquilo, tranquilo. 1. 1 de 9. Calma. Na direitinha. Não! Eu não posso mais errar. 1 de... 1 de... Ah, mano. 3 pênaltis batido e só 1 convertido. Meu, tô achando que o Zuka vai começar muito mal. Mas eu não vou errar mais. Eu não vou errar mais. Calma. Já era. Série B, molecada. Beleza, vamos pra mais uma rodada. Faltam 5 pênaltis pra bater. Eu sou muito ruim de pênaltis, mano. Ah, não, mano. Não, não, não. Tá fechado. Meu Deus, 6 pênaltis. Acertei 1. Beleza. 7 pênaltis, acertei só 2. Tá, a galera do chat tá me comentando aqui que eu acertei... Bati 6 e acertei 2. Tá bom, então. Calma. Sétimo pênalti. Tá. 7 pênaltis, acertei 3, então. Falta 2. 8 pênaltis, acertei 4. Ah, mano. Último pênalti. Nossa! 9 pênaltis. E acertei 4. Rapaziada, o Tigrão vai começar na Série C, velho. F, chat. Eu tenho sim roleta da Série C, rapaziada. E seguinte, temos uma boa notícia aqui. A primeira série que eu fiz no World Soccer Champs foi com o Ferroviário. Já pensou a gente começa no Ferroviário? E a setinha já tá nele. Vamos girar a roleta. Então é isso, meus manos. Infelizmente, foi a pior peneira de todos os modos caíram a jogador que eu já fiz. Mas vamos dar uma olhada. Vou tirar minha câmera e vamos dar uma girada na roleta. E a roleta que vai decidir. E vamos! Ferroviário! Tinha que ser! Tinha que ser! Eu falei, mano. Tinha que ser! Muito bom, rapaziada! Então é isso, meus manos. Conforme o combinado, a peneira levou a gente para a Série C. Então nós vamos para a terceira divisão do Brasil. E vamos para o Ferroviário. E, mano, 25, molecada, lavou eu gastar Bucks de um jeito que eu não queria. Então, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, vire mesmo se puder, porque gastar Bucks... Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas gastar Bucks ainda com time ruim, pô, é mó ruim, velho. Mas, enfim, seja bem-vindo... Ainda não chegou, mas... Sejam bem-vindos ao Brasil. Seja bem-vindo ao Série C do Brasileirão. Tá, mas, molecada, ainda não terminamos a nossa missão. Agora vamos atrás da nova lenda. Se eu não me engano, ele custa 38k, tá? O Zuka é zika. Já estabeleço aqui o grito de guerra dele. O Zuka é zika e lá vem ele para o nosso 38kzinho. E eu não tenho dinheiro. Calma que a gente vai solucionar isso aí. Meu Deus do céu, que situação, hein? Cara, sabe qual é o pior? A gente vai acabar vendendo os... Ah, 49 de over. E o problema é que o Zuka tem 42 de over só. E a gente não vai poder... Eu não vou vender. Eu vou vender esse cara aqui, né? Que a gente precisa trazer o Zuka de qualquer maneira. Zuka, seja bem-vindo ao início da sua carreira na Série C do Ferroviário. Ninguém acredita nele. Ele começou a carreira muito mal. Nos olheiros, nenhum time da Elite, nem da 2ª Divisão do Brasileirão, ninguém queria ele. Mas o Ferroviário está marcado como o time que deu oportunidade a ele. Dando uma olhada aqui na Série C, a gente observa que o 1º Ferroviário é um dos piores times da Série C, manos. Ele é o 18º em nível de bom, né? E a Academia é só 7, doidão. Isso vai prejudicar aí muito o desenvolvimento do Zuka. O cara é diferenciado. Potencial 99, vários tracinhos. E o sonho dele é bater o ídolo dele. Apesar de ser... Ele era muito apaixonado pela seleção e o ídolo dele é o Rivasildo. Mas ele quer ser melhor que o Zé Rato. O ídolo dele é o Rivasildo, tá? Mas ele quer ser melhor que o Zé Rato. Então, beleza. Vamos dar início aqui. Olha, um amistosinho. Primeiro jogo aí da carreira de Zuka. E o Zuka começa no banco de reservas. Afinal, ele tem apenas 42 de over, tá? Mas a gente vai ver se... Ele vai entrar no banco de reservas. Já pensou? Ele entra e faz um gol? Amistoso contra o Dax. Vamos começar. Pulei no jogo. Ganhamos. Calma. Que seja assim durante toda a temporada. A galera do chat me lembrou, manos. A gente tem que ter os objetivos, né? E os objetivos para essa temporada são esses aí que estão na tela, molecada. Pelo menos um título, cinco gols e duas assistências. Ah, double tá muito fácil. Calma aí, doidão. O maluco foi mal na peneira. Tá na Série C, num dos piores times da divisão dele. Você ainda quer exigir mais dele, pô? Olha, vai ser uma temporada difícil. E cinco gols eu acho que é muito pra ele, tá? Mas vamos ver. Lembrando que se não conseguimos os objetivos, a gente pode tomar game over, tá? E eu tava conversando com o chat e o chat falou. Vende esse maluco. E é isso que eu vou fazer. Vou vender esse Gabriel, de 58 de over. E a gente vai contratar outro jogador. A maioria falou pra eu trazer esse Alex Gil. Cara, Alex, você precisa ter um potencial alto pra gente vender você. Por 200k. O jogador, a contratação mais cara do Fortaleza dessa temporada. Tá bom. Dois tracinhos. Pô, dentro do que... Galera, a gente tá na Série C. Tá bom. Ele e o Zuka Tigrão são os dois grandes destaques. Beleza. Só que, ao contrário do Lucas Tigrão, ele tem um valor de... Um valor alto de over, né? Beleza. Vamos dar sequência aqui. Outro amistoso. Não temos muito o que nos preocupar. Vamos de ataque. Vamos fazer o seguinte. Já que é amistoso, a torcida está ouvindo muito falando... A torcida está acreditando no Zuka. Então, eu vou fazendo. Zuka, entre campo. Primeiro jogo. A torcida pediu o Zuka Tigrão. O Zuka é zica. O Zuka é zica. O Zuka não poupa ninguém. É isso que a torcida grita, tá bom? O Zuka é zica. Será que ele entra e faz? Primeiro jogo dele. Tigrão pra cima deles. O Zuka, Tigrão. Vai pra cima. Primeiro jogo, se ele fizer um gol, ia ser emocionante. Faz um gol, o Zuka. Meu Deus! Que isso? É o quê? Primeiro jogo da carreira. Três oportunidades contra uma. O Zuka já mostra o que vem, tá? O Zuka é zica. O Zuka é zica. O Zuka não poupa ninguém. Absurdo! O cara é golte. É matador. O Zé Rato que se cuide. O Zuka tá chegando. Calma. 1 barra 5, hein? 1 barra 5. Faltam 4 gols. Beleza, beleza. Primeiro gol. Primeiro jogo. Da história dele. Digo mais, tá? Esse foi o primeiro gol da história do Zuka no YouTube. Presenciem. O Zuka é zica. Começo de uma grande história. Aí começou a Série C e aí já começou a palhaçada. Os caras têm simplesmente 64. O Figueirense, com certeza, é o time a ser desafiado, tá? E ele já subiu um ponto. Jogou um jogo e já subiu um ponto. O moleque é brabo. A gente vai jogar esse jogo porque vai ser um jogo difícil, beleza? Neutro, normal e vamos ver. Zuka, eu vou te deixar em campo. Não tem como tirar ele, né, mano? Vambora, vamos jogar. Contra o melhor time da divisão. Zuka, entre em campo e mostra pra eles. Primeira oportunidade. Oportunidade excelente. O tetra... Boa. Calma. Zagueiro, tira. Não, a sobrinda é deles. Buá! Esse bagulho de rebote. Entra e sai a atualização e não mudam, né? Cruzar, ferrou. Vou tentar dar rasteira pra fechar. O goleiro tá pegando demais. Vamos. Ah, Figueirense. Calma. Aí é roubo. Chutou de longe. Que goleiraço! Calma. Chutou no zagueiro. Meu Deus! O zagueiro tira... Ah! Meu Deus! Quatro oportunidades. Os caras não conseguem fazer gol. Esse time é absurdo. O Ferroviário veio pra ficar. Foi o primeiro time que eu joguei no World Soccer Champions no YouTube. Foi o Ferroviário. E a gente vai brilhar com ele. E vamos ganhando do time mais forte. Vamos. É só o começo. É só o começo, rapaziada. É só o começo, rapaziada. Não teve gol do Zuka. Rapaziada, o que é esse elenco, velho? Qual é a chance da gente ganhar? A gente precisa de subdivisão. E olha que aberto. Chutou é gol. Tá, o Ciel tá artilheiro, tá? O Zuka, dá uma olhada no Ciel, porque o Ciel tá sendo artilheiro. Eu vou fazer uma coisa ousada, hein? O Zuka não vai entrar na ponta direita, não. O Zuka vai entrar lá na frente. Perde um ponto de over, mas eu vou ousar. Não é possível. Se ele fizer esse gol, não é o Zuka. Ele é o camisa 23. Mano, eu juro pra você. 23 é meu número da sorte, porque eu nasci no dia 23 de março. E ele é o camisa 23. Cara, não pode ser consciente desse. Deixou no chão. Se eu chutar daqui, é ruim. Zuka, se posiciona. Zuka. Vai, Zuka. Ah, perdi. Fui eu, fui eu. Forcei, forcei, forcei. Foi minha culpa. Calma. Aí lá vem o Atlético Clube. Aí eu posso perder. Não, goleiro. Não, goleiro. Não faz isso comigo, goleiro. Ó, a bola. Caramba. Meu Deus, que toque. Não, 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 não. Ah, mano, não é possível. Não é possível. Não, galera, isso aí, ó. Fica tranquilo. Não tem como ganhar. Quando o World Soccer Champions quer, não adianta. Não adianta, tá? Não adianta, desiste. Não tem como. Olha lá, velho. Os caras é chance infinita. Olha lá, velho. Meu Deus, cara. Mesmo se eu tivesse feito aquele gol, doidão. Não tem como, ó. Duas oportunidades contra assim. Não tinha o que fazer. Mas aquele elenco é o elenco mais forte e é o líder do campeonato. O meu objetivo é ir pelo menos pra oitava colocação, tá? Porque, mano, ser campeão com um elenco desse, vamos falar a verdade. Meu Deus, cara. Me dá uma... Me dá um tempo. Pulei. Vamos, vamos, Ferroviário. Z... O Zucca. Ah, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. O empate tá bom. Caramba, mano. Todo mundo aqui é brabíssimo? Que isso, rapaziada? Cara, eu vou ter que jogar boa parte do jogo, senão vai dar ruim. Vamos jogar. Infelizmente. Obrigado aí pelo apoio, mas não tem como. Estamos muito mal. Então a gente vai fazer o seguinte. Reformulação urgente. Vamos embora. Então, rapaziada, eu vou apelar. Vou de empréstimo aqui nesse jogador de 64 de over, o zagueiro, Thiago Lopes. Chega pra fortalecer. Cansei, molecada. Vamos mudar esse jogo aqui. Outro que chega por empréstimo, esse cara que eu impronunciava, desculpa. Vai mudar o nosso patamar, tá? Pelo menos um ano pra ajudar a gente. Beleza. Ó, seguinte. O chat não confia em mim. Mas esse simião aqui vai ter o potencial alto. Over baixo. Mas ele vai evoluir muito. E vai nos dar muito dinheiro. Confia. Vamos, vamos. Beleza, chegou. Por favor, por favor, cara. Não faz eu passar vergonha na frente do chat, por favor. Cara, me respeita, tá? Ah, double money. Cara, foi... Olha o valor que a gente tem. Olha a divisão que a gente tá. Excelente contratação. Vai evoluir muito bem, tá bom? Ah, é Copa do Brasil, cara. O que importa a Copa do Brasil? Que coisa chata. Quando a gente tem um jogo decente, tô nem aí. Pode perder. Se perder, até melhor. Se perder, até melhor. Ah, beleza, vai. Eu devia ter colocado o Zuka pra jogar, né, mano? Ô, será que o Zuka tá dando assistência? Eu tô esquecendo das metas. Ele tem três jogos e um gol só, mano. É aquele gol que ele fez na pré-temporada. Vou jogar o próximo jogo contra o Botafogo. Bora. Vou colocar o Zuka... Calma, vamos tentar fazer. Com a mais. Ó, ambiente perfeito pro Zuka entrar, hein. Vamos, Zuka. Entra e faz. Ó, boa. Vamos ver se... Mano, se for o Zuka... É o Zuka na bola. É o Zuka na bola. Então vai você, filho. Vai você, moleque. Vai você. O brabo. Camisa 23. Chantou! O Zuka é zica! Respeita o Zuko. Ele entra e faz. Quarto gol... Quarto jogo como profissional. E ele já entra e faz. Dois gols, hein. O novo Zé Rato? Que nada. Ele é o novo Zuka mesmo. Ó, vitória importante que deixou a gente em sétimo... O décimo lugar com sete pontos. Mas, ó, a gente tá perto aqui da zona de classificação. Então, vambora. Vai dar pra gente. Vai dar tempo. Vambora. Próximo jogo. Ó, mano. Por favor. Vocês têm um over melhor. Eu não vou poder jogar todas... O Zuka aumentou mais um ponto de overall. Por favor, time. Faz gol. Vamos. Gil. Gil, ajuda nós. Vamos. Vinícius Alves, você é zica. Ótimo. 1x0. Estamos na zona de classificação pela primeira vez. E aí a gente enfrenta um time parelho com o nosso. E eu vou jogar. Mais uma vez, tá? No segundo tempo, o Zuka entra, tá? O goleiro abriu. Aí é problema deles. Bem doidão. Toma. Goleiro horrível. Vamos. O Zuka. Se continuar assim, o Zuka vai entrar no segundo tempo. Hum, caí errado. Foi mal. Foi mal. Não. Zuka. Vamos de pênalti. Ah, meu Deus. Agora a responsa aumentou. Vamos. Vamos, Zuka. A bola vai chegar em quem? Não é o Zuka, mas tá tudo bem. O importante é sair com a vitória. Putz. O zagueiro ali tá com... Pera. Eu vou chutar. Vou chutar. O Zuka não apareceu bem, mas o Marcelinho chamou a resposta e se fez. 3x2. O importante é que a vitória tá chegando. É agora. É agora, Zuka. Vamos, Zuka. Zuka neles. O Zuka é zica. Vamos. Vamos. Ele entra e faz. A torcida já grita o nome dele. O Zuka é zica. O Zuka é zica. O Zuka não poupa ninguém. Vamos, Zuka. Ó, estamos em quinto lugar. E detalhe, apenas 6 pontos do líder. Dá pra sonhar. Tá bom, tá bom. O Zuka não fez gol, mas o importante é que 2x0 nos dá a vitória. E a gente se mantém ali na briga. Pô, Zuka, dá um jeito aí pra nós. É, o Zuka tá em má fase, mano. Caramba, as duas vezes que ele entrou foi pênalti, cara. O Zuka que tá fazendo os pênaltis, será? E a gente cai mais um pouco, mais meio de tabela na nossa missão pra não ser demitido. Fechou? Aí, doidão. Isso aí, ó. Fica de boa, tá? É Copa do Brasil. Tô nem aí. Quero mais é perder. Tô interessado. A gente não tem cacife pra isso. Né, brinca. Já pensou ali? A gente ganha? Meu Deus! O quê? É, agora se fosse pra ganhar, não ganhava. Ah, mano. Quando é pra perder, os caras ganham. É, brincadeira, mano. Cara, se esse time se classificar pra próxima etapa, é inexplicável. Ah, tá. Não faz sentido, né? Copa do Brasil não é o nosso intuito no momento, né? Vamos ver se o Zuka ajudou de alguma maneira o time nas simulações? Não. Ele tá com três gols, o objetivo é cinco, lembra? Cinco gols e duas assistências. Por enquanto, ele tem que cumprir pelo menos duas coisas, hein? A gente já chegou na metade da temporada. Cara, eu vou arriscar. Eu vou de neutro alto e vamos ver como o time se desempenha. Pô, se o Zuka entrasse no segundo tempo e fizesse um gol, ia ser da hora. Vamos, vamos, Ferroviário. Vamos, Ferroviário. Ah, mano. Toda simulação eles perdem, cara. Tá difícil, rapaz. Aí a gente sai do G8. Ah, mano. Eu vou ter que jogar todas as partidas. É sério mesmo? Vamos jogar a próxima, então. Bora. Mano, por favor. Não! Ai, Vinícius, toca aqui, ó. Não dá. Que? Que gol bugado. E o cara ficou tremendo dentro do gol, se liga. Tá bom. Meu Deus, bugou tudo. Mano, horrível. Vamos, Vinícius, o bravo. Vamos embora. Cara, eu tô até com medo. Ó, peraí, peraí. Tá sendo sempre assim, ó. Começamos, ganhamos o primeiro tempo. Coloca o Zuka, o Zuka, o Zuka, sofremos o pênalti. Cara, se eu colocar o Zuka agora e a gente sofrer mais um pênalti, é confirmado. É o Zuka que tá fazendo os pênaltis. O menino, o Zika, o Zuka, tocou. Pode ser assistência. Vou chutar direto. Ah, mano, como é que eu perco essa bola? Eita! Eita, eu nunca tinha visto isso. Bateu na bandeirinha, vocês viram? Será que é assistência? Boa. Bateu na bandeirinha. Eu nunca tinha visto isso, mano. Da hora. 3x0 com uma assistência do Zuka, com chute em cima do gol. Boa. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Mesmo se a gente perder, se a tomar esse gol, 3x1 com uma assistência do Zuka. O Zuka fica só a um gol de cumprir o objetivo das assistências, beleza? Uma assistência, melhor dizendo. 3x1, uma vitória importante pra gente voltar pra zona aqui verdinha, pra ir pra próxima fase. Joguei aqui, mas no vídeo eu vou editar e trazer só o resultado. E tá aqui, ó. Com o gol do Zuka no finalzinho. Quarto gol dele. O Zuka tem uma bazuca no pé. É Zuka, bazuca. Ó, ele tá com 10 jogos, 4 gols e uma assistência, mano. Lembrando que os objetivos dele são 5 gols e 2 assistências, então falta 1 gol e 1 assistência pra gente cumprir o objetivo. E agora a lei do Waze, hein? Porque o Zuka no meu save começou no Sampaio. E o Zuka sobe mais um ponto de over, mano. 46. Mano, ele começou 43. Já subiu 3 em uma temporada. Cara, a gente teve simplesmente 3 expulsões, cara. E o pior é que nem kit médico soluciona. E as expulsões foram de jogadores essenciais, cara. Isso é muita sacanagem. Cara, a gente tomou uma virada ridícula, mano. Começamos ganhando de 3 a 0. Os, cara, nos últimos minutos tiveram 20 oportunidades. Cara, isso é ridículo, cara. Isso é revoltante. Cara, estamos no nono lugar e eu tô com medo de ficar fora da classificação e simplesmente eu ser mandado embora. Infelizmente, mais um jogo, mais uma derrota. E aí a gente vai ficando dando adeus ali à zona de classificação. Pelo menos só 2 pontos, cara. Cara, os jogos são difíceis, mano. Cara, eu joguei a partida. Mano, o jogo não dava oportunidade pra gente. A gente aproveitou todas as oportunidades. Infelizmente, o Ciel salvou a gente com o hat-trick. Mas o empate eu não sei se é bom negócio. Cara, a gente tá só 2 pontos da zona de classificação. Rapaziada, eu já joguei a partida. Último lance. Eu já vou revelar o jogo pra vocês. Só sei que isso aqui pode ser decisivo. O Tigrão tá em campo, mas infelizmente ele não vai participar do gol. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o resultado. 5 a 3. E tem uma notícia ainda melhor, molecada. Tivemos um gol do Zuka Tigrão. E sabe o que isso significa? Faltando apenas 2 jogos pra acabar a temporada. Ainda estamos... Oh, eu já tinha feito, eu não tinha visto. Mas estamos com 6 gols e 1 assistência. E lembra dos objetivos? É 5 gols e 2 assistências e pelo menos um título. O título, obviamente, não vai ser possível. Mas a assistência em 2 jogos não é possível, Zuka. O que eu vou fazer? Primeiro, vamos dar uma olhada no nosso grupo, como é que a gente tá. Estamos classificados. Lembrando que se a gente se classificar pra próxima etapa, tem mais jogos. Aí o Zuka vai ter mais chances ainda de ganhar, né? De fazer assistência. E ainda pra ajudar, perdemos um zagueiro por expulsão. Parece que é combinado, né, mano? E o zagueiro 66, aí olha isso aqui. Olha como fica a minha zaga. Meu Deus. Rapaziada, o jogo bugou e foi ao nosso favor. Só porque eu comecei. Eu voltei a gravar, por quê? A gente tá de 4 a 1. Não, não é possível. Não é possível. O jogo agora vai começar a dar... Eu esqueci que o jogo é troll, né? Esqueci que o jogo é troll. 4 a 2, mas eu vou colocar o Zuka e a gente precisa fazer... Não, meu Deus. Só porque eu falei. Só porque eu comecei a gravar. Não é possível. A gente tava ganhando de 4 a 0, mano. Pelo menos essa a gente parou. Vou chutar daqui mesmo. E foi. Seu é matador, né, velho? Pato. Olha lá. Tô falando pra vocês, cara. Ainda tamo com dois gols de diferença. Calma. Olha lá. Meu Deus. Aí ferrou. Vamos, goleirão. Tira a bola dele, por favor. Sai do gol. Sai do gol. Ah, não é possível. Meu, ó. Não. Pum, goleiro. Cara ruim do caramba. Seguinte. Eu vou arriscar. Eu vou de ataque e pressão alta porque... Não, pressão alta não. Ataque normal. Eu preciso de uma chance pro nosso jogador, o Zuka, fazer uma assistência. Vamos, Zuka. Vamos, Zuka. É agora. Força assistência nele. Ó, perfeito, hein? Perfeito, hein? Camisa 27 tá pedindo assistência. Toquei. E é gol, mano. Não perde. É isso. Batemos. Assistência de Zuka. 6 gols e 2 assistências. Batemos 2 de 3. Game over. Show pra lá nessa temporada. E... Mas calma que ainda podemos... A gente precisa dessa vitória. E você sabe que o jogo é troll, né? Daqui a pouco tá expulsando, lesionando o jogador. Mas boa. Vamos. Pode. Pode fazer isso aí que não vai dar nada. Mas eu vou defender. Eu vou defender. Tô falando pra vocês. Vamos. Adeus game over, rapaziada. E ainda com isso aqui, provavelmente a gente garantiu nossa classificação. Vamos ver. Não, não. Ainda tem o último jogo contra o ABC. Tá ali. Deixa eu ver o negócio. Eu acho que é confronto direto. Não. Meu Deus. Ainda os jogadores cansam. Beleza. E como eu falei pra vocês, tá aqui, ó. O Zuka Tigrão tá aí, ó. Com 6 jogos. Tá vendo? Aliás, perdão. 15 jogos. 6 gols e 2 assistências. Batendo assim o objetivo que era 5 gols e 2 assistências. O título não vai ser possível. Mas 2 de 3 tá tudo ok. Beleza. Vinícius Alves vai garantindo. Estamos classificados pra próxima etapa. Agora eu não sei como é que vai ser. Se vai ser oitavas, como é que vai ser. Só sei que a gente pulou em sétimo. Dois grupos. Beleza. Ainda tem mais jogo. Tem mais campeonato pela frente. É óbvio que a gente... Ó, sinceramente. A minha expectativa nem é subir, cara. E nem quero subir dessa vez. Porque se a gente tá com dificuldade na série C, imagina a série B. Mas se a gente já chegou aqui, já é um ótimo sinal. O Zuka já cumpriu o objetivo dele. Classificamos. Eu acho que a gente não vai ser demitido com isso. Eu vou de pulei. Defesa alto. Meu... Ah, tá bom. Tá bom. Ah, mano. Pô, eu fui iludido. Ah, e detalhe, tá? O Zuka aumentou mais um ponto de over. Ele tá... Mano, ele chegou aqui com 42. Ele está com 48. Ele aumentou 6 pontos de over. Sem vitória a gente não fica, molecada. Estamos aqui com 3... Estamos aqui, ó, na nova divisão. Estamos... Mano, caramba. E ainda classifica pra uma outra etapa que vai ter, tipo, semifinal, talvez. Meu amigo, como é complicado, né? Mas, enfim. É, vambora. Esse jogo a gente também tem condições de ganhar. É difícil, mas temos. Ó, finalizamos o jogo aqui com 2x2. Não é um resultado bom. Até porque a gente tava jogando em casa, mas, pelo menos, estamos ainda no G2, né? Que a gente precisa estar do nosso grupo. E aí, caramba, vai ter duas rodadas, doidão? Meu Deus. Pulei. E a esperança aqui de ganhar é muito pouca. Pelo menos empate. Não tem como. Não tem como. É muito difícil. Esse time é o melhor do nosso grupo. E aí... Ô, volta redonda a perder. Ah, mas o Sampaio... Mano, a gente tem que ganhar os dois próximos jogos. Vambora. Eu vou usar... Ah, mas dois vermelhos... Três vermelhos, ó. Tem um aqui no banco também, ó. Que droga. Mas foi um cara de 49, né? O problema foi o volante aqui e o zagueiro. Difícil, mas não impossível. Fecha o jogo e vamos. 1x0. Que isso? O volta redonda ganhou do Atlético... Aí você me ferrou. Galera, última partida pode ser da temporada, dependendo do resultado. Eu sei que muitos de vocês vão falar pra eu jogar, mas, na moral, não tem condições. Eu vou de defesa, pressão alta. E, mano, a gente precisa dessa vitória. E quer saber uma coisa? A série do Zuka. O torcedor foi à loucura. Como assim você vai colocar o Zuka? Tudo bem que ele joga muito, mas não. Agora não. E o técnico falou. Eu confio no Zuka. Vamos, Zuka. Faz o gol da vitória. Eu acredito em você. O pior de tudo. O nosso Vitinho, o 64, ponta direita, tá expulso. Zuka, ajuda nós. Por favor. Eu preciso da sua ajuda, mano. Faz o gol da vitória. Fora de casa ainda, hein, manos? Pulei. Vamos. Vamos, Zuka. Vamos, Zuka. Vamos, Zuka. Empata. Tá bom. Tá bom. Não tem o que fazer. Sete oportunidades contra duas. Fomos eliminados aí. E agora vem a hora. Será que... Tudo bem. O game over pelos objetivos não vai rolar. Mas será que vai rolar um game over pelo desempenho na série? Ó, o Atlético Clube foi campeão. Isso aí a gente já sabia. A título de curiosidade. Copa do Brasil. Cruzeiro campeão. Pera aí. Sim, agora sim. Cruzeiro campeão. Copa Sul-Americana. O Inter foi campeão nos pênaltis. Flamengo e Palmeiras. E deu Palmeiras de novo na final da Libertadores. Desafio de clubes. Milan campeão. Palmeiras contra a Inter na final. E... Deu Inter. Não tem como, né? E final da Copa América aqui vai sendo o Brasil goleando 5x0 Uruguai. Quem dera, né, mano? Vamos ver, galera. Vamos ver. Agora é a hora... Pronto. Os principais adversários de Zuka. Vamos ver quem vai ser. Haaland. E quando ele é artilheiro, ele é o melhor do mundo. Não tem diferença. Caramba, parece dois Haaland. Mas é o Ter Stelling. Mas aí tá aí. Haaland, o melhor do mundo. É sempre assim. E tá aí, mano. Eu vou até salvar. Porque eu vou salvar isso aqui. Pra mostrar ano a ano. Qual foram os times do... Do... Do Zuka, tá? O Zuka Tigrão tá aqui. Primeira foto de elenco que a gente tem no modo carreira. É essa. Ai, direção está contente. Ainda bem. Então é isso, mano. Vou te falar a real. Foi bom. O Zuka evoluiu demais. Eu acho que mais... Ó, o Ciel não. Puts, o Ciel não, rapaziada. O Ciel era o nosso artilheiro. Caramba. E mó galera de empréstimo. Voltou aí e ferrou, mano. Essa temporada o elenco tá bem mais fraco. Sem dinheiro. Cara, de verdade. É... A próxima temporada vai ser difícil, mano. Caraca, mano. Pelo menos o... Caramba, ó. Só pra parar pra pensar comigo. O Zuka chegou aqui com 42. Ele está com 49. Comenta uma coisa. Vocês acham que essa já é a temporada de adeus? Porque com esse resultado, com esse desempenho do Zuka, a temporada dele foi espetacular. O que vocês acham de no próximo episódio a gente sair, o Zuka sair pra outro time da Série A? Comentem aqui qual é o time da Série A que ele vai receber a proposta. Porque no meio de temporada ele será transferido. Infelizmente o ferroviário não tem condições de segurar ele. E eu acho também que pra nossa história, esse nível de treinamento vai prejudicar e muito o Zuka, tá? Então, o que vocês acham? Ó, no próximo jogo, na próxima temporada, a gente pode fazer um sorteio, uma roleta no meio da temporada pra decidir. Ou se não, vocês comentem o time. O time mais comentado vai ser o próximo time do Zuka, beleza? O fato é, o primeiro episódio é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like caso seja novo. Se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau, tchau.